Música Aconteceu nesta quarta-feira no Palácio Piratini, encontro entre o prefeito de Charqueadas e o titular do gabinete dos prefeitos buscando alternativas para superar as dificuldades relativas ao grupo IESA. O governo do estado está trabalhando em duas frentes sobre o tema do Paulo Naval de Jacuí e sempre em diálogo e por isso o governador convidou o prefeito para vir aqui ao palácio para que a gente pudesse discutir, vamos também conversar com os demais prefeitos, vou convidá-los aos prefeitos da região para sexta-feira ou eventualmente outra data se não for oportuno, mas pretendemos seja sexta-feira, para virem aqui ao palácio também para que a gente possa informar todas as medidas e ouvir propostas, sugestões. Uma das alternativas que a gente está construindo a nível federal com o respaldo do governo do estado é a gente tentar através da Petrobras a continuidade do site lá da utilização da estrutura que tem hoje lá encharqueadas na IESA para uma empresa a critério da Petrobras, mas que venha a concluir os 16 módulos lá na cidade. Já que 16 módulos dos 32 nós perdemos para a China, a gente não quer perder esses 16. E se não houver essa possibilidade a gente vai precisar muito da parceria do governo do estado que já nos foi franqueada neste momento, da gente procurar realocar essa mão de obra lá na região mesmo.